Salve galerinha, Marcelo Ferreira com vocês, como vocês estão aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje o tema é muito louco, porque é o seguinte, por onde, hoje eu vou tentar aqui, tentar não, vou conseguir desenhar o caminho pra vocês. Depois desse vídeo, só pega o que eu mostrei, segue a rotina e começa a estudar por etapas, beleza? Então o tema do vídeo hoje é o seguinte, por onde começar a estudar? Eu comecei há 21 anos atrás. Mas cara, se eu começasse hoje, tá vendo? Eu vou ser bem sincero, com tudo que a gente tem hoje, se eu fosse começar hoje, eu não ia levar muito tempo pra operar não, tá? Não ia levar muito tempo não, e eu vou te dar o caminho depois da vinheta. Antes de eu te explicar por onde que você deve começar a estudar, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, tô ligado, vocês me assistem, vocês são tudo ingratos, cambada de ingratos, o cara é ingratidão danado, o cara tá aqui. Pô, vai nos comentários, quanta gente ganhando dinheiro, comentário, galera, vocês me remarcam no Instagram, né? Tudo ganha dinheiro, mas também segue o canal do Marcelão, pô, vamos dar uma moral, segue aí, ó, beleza? Se não, eu vou parar de fazer vídeo pra vocês. Porque o tema do vídeo é muito louco hoje, estamos de vídeo bacana, né, cara? Marcelão, por onde começar a estudar? Cara, eu comecei há 21 anos atrás. Tá, quando eu comecei há 21 anos atrás, eu tinha que garimpar. O que é garimpar? Eu pegava um livro com um, pegava uma coisinha com outro, pegava uma postura desse tamanho com outro. Aí eu comecei a me deparar com muito conteúdo. Hoje não é diferente, hoje a gente tem internet. O cara tá na internet, vai lá na internet também, ele pega um monte, só que é diferente. O meu, eu tinha que ir atrás, né? Hoje vocês, o conteúdo chega até vocês. E muitas vezes o conteúdo chega até em forma de maldade. O que é o conteúdo chegar em forma de maldade? Você vai lá e pesquisa mercado financeiro. Aí começa a chegar lá um monte de propaganda, um monte de anúncio de gente querendo te vender curso sobre mercado financeiro. Então hoje eu diria que o conteúdo te procura, não é você que procura o conteúdo. Isso é um grande perigo. Lá atrás, quando eu comecei há 21 anos, como eu falei, eu garimpava o conteúdo. Então a forma como eu desenvolvi a minha estratégia foi mais na raça. O que eu quero dizer? Que eu comecei a aprender uma coisa X e eu falei, ah, aqui eu opero então com isso que eu tô aprendendo. Aí daqui a pouco eu aprendi uma coisa Y. Aí eu pensei, porra, se eu juntar Y com a X, então eu comecei a montar a minha estratégia. A minha forma operacional, o meu ensino de operar, que hoje eu chamo de 5Mate, ele foi construído de uma forma muito gradativa. Eu pegando informações de um ponto, de uma estratégia aqui, de um outro ponto ali e acabei criando uma operacional. Hoje, como vocês têm muita informação, vocês têm que ter essa maldade. Tanta coisa que tá chegando, de tanta coisa que chega até a mim, de tanto milagre, de tanta promessa, de tanta... O que que eu vou operar? Pô, eu comecei no mercado agora? Tô começando a estudar? Eu tô me deparando com o Média Móvel, tô me deparando com o Bolliger Bens, tô me deparando com tendência, tô me deparando com o Fibonacci. O cara fica louco, entende? Ele acaba ficando perdido. O cara dificilmente vai conseguir. Mas eu tenho alguns caminhos, sabe? Eu costumo dizer que é o seguinte, a técnica que eu criei, a 5Mate, é uma técnica que deixou, simplificou muitas formas de operar. Por exemplo, você vai estudar Fibonacci a fundo, você vai estudar Fractal a fundo, você vai estudar qualquer coisa a fundo. Tem muitas teorias muito complexas pro iniciante. A 5Mate, ela deixou todas essas teorias de forma objetiva. Eu já falei isso em vídeos anteriores, que é assim, quando você opera a 5Mate, você opera vários fundamentos em uma só técnica. A 5Mate é uma construção de tudo que eu aprendi, de tudo que eu montei garimpando as informações anteriores. Porque o meu único objetivo era pegar essas informações e criar uma estratégia pra eu poder operar. Eu não tava preocupado se o Zezinho, o A, o B e o C, se eles tinham uma estratégia pra operar. Eu tava preocupado em criar o meu estilo operacional. A minha forma operacional. Por mais que você me copie, você pode me copiar. Pô, eu fiz a mentoria do Marcelão, tô copiando o jeito dele operar. Você pode fazer igual a mim, mas é a tua forma de operar. Porque é você que tá apertando o botão. Entende? Então se você vai começar a operar hoje, a primeira coisa que eu aprenderia... Cara, e não é quando eu falo assim, aprender, não é aprender a operar com aquela teoria. Só aprende o que é. Faz esse favor pra mim e pra você. Aprende só o que é e depois cai pra dentro da 5Mate. Eu vou te dar o caminho. Primeira coisa que você tem que aprender de cara. O que é vela? O que é uma abertura? O que é fechamento de vela? Sabe o que é uma vela? Uma máxima, uma mínima. Só aprende o que é. Depois aprende tendência. O que é uma tendência? Não precisa ficar craque. Operar tendência. Nossa, eu vou operar. Não. Quando você vai entender o que é uma tendência, tenta aprender o que é topo, fundo. Por que topo, lado, enfim. Por que o fundo vem aqui. Expansão, retração. A FaiMate, ela te explica isso muito bem. Quando a gente começa a explicar pontos de expansão e retração. Então você já sabe o que é uma vela e você já sabe ali o que é uma tendência. Entender o que é vela? Entender o que é uma tendência? Entenda o que é um canal. O que é uma resistência? O que é um suporte? Um canal, ele é formado por um suporte e uma resistência. Eu já estou praticamente aqui te dando as bases de FaiMate. O que é uma vela? O que é uma tendência? Entende o que é uma tendência? Entende o que é um suporte? Entende o que é uma resistência? E entende o que é um canal? Pronto. Já entendeu tudo isso? Entendeu o que é isso? É só o que é. Não é operar. Entende o que é canal. Entende o que é suporte. Entende o que é resistência. E entende o que é vela. Entendendo isso, cara, quando você assistir um vídeo meu, quando você assistir um vídeo ali explicando sobre FaiMate, você já vai estar entendendo o que eu estou falando. O Marcelo explicou o que é uma tendência? É isso. Quando que a reversão dessa tendência? Já está pronto para entender onde você pode vender, por exemplo? Onde que é uma continuação de tendência ali? Onde que é um ponto de compra? Isso vai facilitar muito a sua vida. O restante, o que é o mercado? Qual mercado operar? Essa parte mais. Você vai descobrindo isso no dia a dia. Porque você não vai operar sem gráfico. Então, se você está começando agora, a primeira coisa que você tem que aprender, até mesmo antes de saber, porque você vai ter muitas opções depois. Depois que você aprender gráfico, você vai ter opção pra caramba pra poder operar. Então, o iniciante, às vezes, ele perde muito tempo em ir aprendendo o que é o mercado A, o que é o mercado B, o que é o mercado C. Já cai pra dentro da merda do gráfico. Porque depois você vai aprender o que é. O gráfico é o que vai fazer você jogar o jogo. Não importa se você conhece a fundamentação de mercado americano ou qualquer tipo de mercado, se você não conhece o gráfico. Entende? Então, parte pro gráfico. E na parte gráfica, elimina muita coisa aqui no pré. O que não presta, Marcelo? O que eu não preciso estudar, Marcelão? Cara, você não precisa estudar muita coisa que tem por aí. Você não precisa estudar, se você não quiser, óbvio. Você não precisa estudar o que é raçador de tendência. Você não precisa estudar o que é oscilador de tendência. Você não precisa estudar indicadores, no geral. Você não precisa estudar muita coisa. Mas o caminho, o que você vai precisar o resto da sua vida é entender o que é uma vela, suporte, resistência. Entender o que é um canal. Entender o que é uma tendência. Marcelão, beleza. Eu já peguei essa primeira parte. Tem coisas que eu posso aprender que possa melhorar o meu operacional? Sim, depois você pode aprender um pouquinho mais sobre o que é expansão. O que é uma retração. Precisa aprender Fibonacci, Marcelão? Pro operacional? Não. Não. Se você utilizar, se você aprender pelo menos as fundamentações que eu te expliquei no começo desse vídeo, você não vai precisar estudar as outras fundamentações que você vai estar aplicando tudo de uma forma natural. Quando você se depara com um vídeo meu no YouTube, é onde eu explico, por exemplo, a variação de tendência. Ah, uma situação, por exemplo, que eu analisei o mercado no gráfico semanal e apliquei a execução da ordem no gráfico M15. Aquilo ali é fractal. Quando eu tenho uma tendência muito bem definida, né, e o mercado perde dois níveis da Fibonacci, ali eu tenho o quê? Uma retração de Fibonacci. Quando o mercado está em tendência, ele retorna para a zona neutra e volta para os 50%, eu tenho ali uma continuação de tendência. E eu faço a expansão de canal e projeto para cima. Ali eu tenho uma expansão de Fibonacci. E você opera isso, até um leigo quando começa a operar no mercado, ele começa a aplicar essas fundamentações, ele nem percebe que ele está aplicando. Às vezes eu já peguei vários alunos e falo assim, porra, eu fiz isso com isso aqui, mas eu falo, pô, isso aí é uma variação de tempo gráfico, é um fractal, aí você nem percebe. Então, cara, no começo não vai se enchendo de muita informação, não. Tenta ficar da forma mais objetiva possível. Começou a entender esse fundamento que eu expliquei no começo? O que é tendência? O que é um canal? O que é um suporte? O que é uma resistência? Sabe, depois da fundamentação, só o fundamento, o que é uma expansão? O que é uma retração? Enfim, começou a aprender esses tópicos? Você já está pronto para começar a assistir os meus vídeos, participar das lives, ir lá no meu canal do YouTube e voltar. Tudo, cara, você tem que voltar tudo. É, fora isso para iniciantes que está no caso, você tem que voltar o canal tudo. Quando puder, entra no método Fibonacci. Não gasta, não sai gastando dinheiro. Vai aparecer um monte de gente na sua vida falando, fulano, faz isso, fulano, faz aqui. Ó, tem uma coisa aqui, ó, eu tenho um robozinho aqui, ó, eu tenho uma técnica milagrosa aqui. Só que você vai perceber que o seu tempo passou, a sua vida andou e você ficou para trás e não aprendeu nada porque você queria só facilidade. Você não quis aprender para o mérito próprio, você não quis se dedicar ao esforço. E quando você procura facilidade e não se dedicar, o resultado final não vai ser tão bacana. Então procure se dedicar a partir daí. Então, se você não é preguiçoso, cara, você vai conseguir evoluir, entendeu? Não adianta. Eu posso abrir ali, eu posso olhar para um ponto ali na esquina agora e querer abrir uma padaria. Sabe por que eu não vou querer abrir a padaria? Porque a padaria vai dar trabalho para caralho. Eu não quero agora esse trabalho todo. Mas se eu tivesse com sangue no zóio e falar, cara, eu vou abrir a melhor padaria, eu ia me dedicar àquilo, cara. Eu ia estudar, eu ia arrebentar, eu ia consumir o conteúdo. Mas conteúdo de qualidade. Objetivo. Você tem um monte de conteúdo, não adianta nada você estudar de forma desorganizada. Seja objetivo. E o caminho é praticamente o que eu falei. Vou repetir. Aprende essas fundamentações e depois cai para dentro. Sabe por quê? Que aprendendo essas fundamentações, você vai ter uma chance muito grande. E ir lá para trás e estudar todos os meus vídeos. Porque você vai estudar os meus vídeos sem vícios. Eu tenho dois tipos de pessoas hoje. Eu tenho um cara que já estudou de tudo, rodou, rodou, já caiu, já foi enganado por um monte de gente, já foi tapeado por um monte de gente. E esse cara cai no meu canal, ele chega aqui cheio de vícios. E esse cara, a gente tem que corrigir os vícios desse cara. Porque ele está cheio de vícios que ele foi adquirindo no meio do caminho. E tem um cara que ele só sabe o que é uma coisa ou outra, um suporte, ele já sabe o que é mais resistência, ele sabe o que é uma tendência, ele sabe o que é uma vela, e ele já entende o que eu estou falando. Esse cara, ele está aprendendo sem vício. Ele tem muito mais chance de evoluir do que um cara que já bateu cabeça pra caramba. Não acumular informação, seu objetivo, e cara, encher, assistir todas as lives, assistir todos os vídeos, participar das mentorias quando acontecer, entrar no Famiclub quando você puder, e eu tenho certeza que você vai atuar operando. Esse é o caminho. Se você sair desse caminho, dificilmente você vai conseguir operar. Não, uma coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte, ó, não tem um trader em casa, ganhando dinheiro, não tem um cara que está agora no mundo, que está ganhando, que está boletando 100 de lote em ouro, que está ganhando 500 mil na semana, que está operando de verdade em alta performance, que está por aí batendo boca, que está em grupinho e tal, você tem que seguir esse exemplo, entendeu? Se você quer ser um trader em alta performance, operar de verdade, e lá na frente daqui a 10, 15 anos, quem sabe ou daqui a um ano, não sei, por que não? Está vivendo no mercado, e está mudando a vida da família inteira, e está literalmente vivendo da coisa, se você quer ser esse cara, começa a ter bons hábitos, entendeu? Então, os bons hábitos devem partir do início, sabe? Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, e ativa o sininho, beleza? O Marcelão, te vê no próximo vídeo. Adeus!